Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Banco IT. E eu vou te falar tudo sobre ele, se ele é bom, se ele é seguro, e obviamente eu vou te falar se vale a pena abrir uma conta no Banco IT em 2022. Então, pra saber tudo sobre esse banco digital, fica comigo até o final desse vídeo. Fala aí meus amigos, meu nome é Gabriel Barbosa e bem-vindos novamente ao canal do Amigo Empreendedor. E logo de cara eu já quero pedir pra você deixar o seu like, porque ajuda muito o canal a crescer e isso não te custa nada, né meu? Então é rapidinho, vai. E caso você goste de conteúdos de finanças, empreendedorismo e investimentos, se inscreva no canal porque toda semana tem dois vídeos novos. E agora sim, vamos falar do Banco IT. Uma das perguntas mais feitas sobre o IT é se ele é um banco seguro. E sim, meus amigos, o Banco IT é um banco seguro. A real é que ele é um banco muito novo, pra vocês terem uma ideia, ele foi fundado em novembro de 2019. Mas pelos números que a equipe do Banco IT nos apresenta, ele já se mostra ser um banco bem saudável. Mas o que de fato faz o Banco IT ser um banco seguro é a gigantesca instituição que tá por trás dele, que é nada mais nada menos que o Itaú, que é hoje só o maior banco que atua aqui no Brasil. Então se o seu medo é o banco quebrar e sumir com o seu dinheiro, pode ficar tranquilo, porque no dia que o Itaú quebrar é porque o Brasil já quebrou muito antes. Tá, Gabriel, mas o Banco IT é bom? Na minha opinião, ele é bom. É que na verdade a maioria das coisas que você vai encontrar nele, você encontraria em qualquer outro banco digital. E assim, de longe existem bancos digitais mais completos do que ele, como o Banco Inter, o Nubank, o C6 Bank. Então vamos falar o que você vai ter acesso quando abrir conta no Banco IT. Então no Banco IT você vai ter acesso a todas aquelas coisas tradicionais, como por exemplo, abertura de conta gratuita com acesso a cartão de débito, conta corrente sem custo de manutenção, cartão de crédito sem anuidade nas contas mais básicas, porém você tá sujeito a análise de crédito, óbvio, recargas de celular e TEDs e PIX gratuitos sem limites mensais. E hoje, sem sombra de dúvidas, o que tá mais trazendo clientes pro Banco IT, que é o maior benefício deles, é a conta remunerada. Só pra vocês entenderem, só de você deixar o seu dinheiro parado na conta, ele já vai render 100% do CDI. E o mais legal é que como o rendimento é diário, você consegue ver todos os dias ali o seu dinheiro rendendo um pouquinho. Outra coisa muito legal é que não tem cobrança de OF em cima dos rendimentos da conta remunerada. E isso sim é um grande diferencial, eu nunca tinha visto isso em nenhuma outra instituição. Porém, o vacilo do Banco IT, na minha opinião, é em relação aos saques em bancos 24 horas. No Banco IT, só o primeiro saque do mês é gratuito, os demais têm um custo de R$6,90. E isso, na minha opinião, é um grande vacilo, porque eles poderiam facilitar a vida dos correntistas, liberando saques gratuitos nas agências do Itaú. Isso seria muito parecido com o que o Bradesco faz no Banco Next. Bom, quem sabe um dia eles não fazem isso, né? Tá, Gabriel, mas vale a pena abrir uma conta no Banco IT em 2022? Bom, a resposta é depende. Realmente o IT é um bom banco. Eu já até escutei algumas reclamações sobre eles, mas até hoje não foi nada demais. O principal problema aconteceu até esses dias, que foi um bug que aconteceu no aplicativo, que fez o saldo de alguns clientes sumirem. Mas o próprio Banco IT disse que o valor tava lá, o cliente poderia usar a qualquer momento no cartão de débito, ou fazer alguma transferência. O grande problema é que não tava aparecendo o saldo na conta. Mas pelo menos agora, na data de gravação desse vídeo, já tá tudo resolvido. E como vocês sabem, outra coisa que eu acho importante é a nota do reclame aqui das instituições. E só pra vocês saberem, a nota do reclame aqui do Banco IT é 8.6, que é considerada ótima. Então eu acredito que o IT não vai ser um banco que vai te dar muita dor de cabeça. Mas como eu já citei, a única coisa que é atrativa hoje no Banco IT é a conta remunerada. E essa é só uma estratégia que as instituições estão usando pra poder atrair novos clientes. E com certeza, uma hora essa conta vai deixar de ser remunerada, igual aconteceu com o Nubank recentemente. Então se o seu intuito é deixar o seu dinheiro num banco seguro e conseguir criar um relacionamento pra conseguir créditos e outros benefícios, então sim, o IT vale a pena. Agora, se for só pela conta remunerada, eu diria que não vale a pena. Porque é como eu falei, uma hora essa conta vai deixar de ser remunerada e você vai ter que abrir conta em um outro banco, vai ter que ficar migrando de um banco pro outro, isso é chato pra caramba. E pô, se o seu interesse é ver o seu dinheiro render, investe num CDB de liquidez diária. O Banco Inter mesmo tem um que é excelente, você pode resgatar o valor basicamente a qualquer momento e funciona quase como uma conta remunerada. A única diferença é que o seu dinheiro não fica parado na conta corrente, ele fica aplicado em um investimento. E caso você queira entender um pouco melhor sobre esse CDB do Banco Inter, eu tenho um vídeo completo falando só sobre ele, tá? Eu vou deixar aqui nos cards. Mas agora me fala, você tem ou planeja ter uma conta no Banco IT? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então é isso, meus amigos, esse foi mais um vídeo meu, espero que você tenha gostado, espero que eu tenha conseguido te ajudar a entender como é que funciona o Banco IT. Como eu falei no início, caso você tenha gostado, deixa seu like, porque é muito importante pro YouTube entender que esse aqui é um bom conteúdo. E caso você curta conteúdos de investimentos, empreendedorismo e finanças, se inscreva no canal, porque toda semana a gente tem dois vídeos novos. Ah, aqui na descrição, você também vai encontrar o link pra fila de espera do meu curso de organização financeira. E caso você queira se conectar comigo, aqui abaixo, você também vai encontrar o meu canal do Telegram e o meu Instagram. Então isso é tudo, até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.